Muito crédito hoje, né? Hoje você fez o quê? Hoje você fez cosplay hoje, né? Cosplay do quê? Cosplay de Hooksy? Pior que hoje não foi tanto cosplay de Hooksy, né? Hoje passou, piada, tá mandando. É, hoje não foi tanto cosplay de Hooksy. Você já falou pra galera essa teoria aí? Ah, cosplay de Hooksy? Eu não sei se vazou isso já, velho. Como não vazou, irmão? Ah, quem... Rapaziada, quem falar que não sabe, quem não fala... O que eu tive aqui é o seguinte, se o cara matou menos de 10 no treino, eu tô chamando de Hooksy. Jungle Smokada, League Smokada, ele limpa a cabecinha, mesmo assim, não planta a bomba. Volta, larga a bomba na caverna e vai morrer do outro lado do mapa, entregando completamente o round. É, eu não gosto desse tipo de vídeo. Eu odeio esse tipo de desmerecimento. Mas o mundo todo tá falando sobre, lá na gringa principalmente, tão pesando muito na do cara. Que para alguns, está sendo considerado aí o pior pro player de CS Goal. Pelo menos, do Taier 1 de CS. O cara acabou de chegar na G2. Joga ao lado de Estrelas. Nico, Monezzi, Hunter, JKS. Mas desde que chegou, ficou positivo em apenas uma partida. E não tem problema ter ficado positivo só em uma partida. O problema é ter ficado em uma delas 2 barra 21 e ter protagonizado uma das cenas mais... Sem sentido do CS, assim. Ele fez uma parada que eu juro, nem um prata faria. Não faria mesmo. Eu não tô exagerando. Nesse mês de agosto, o CS Goal completará 10 anos. E para comemorar esse mês, no CSGOal.net, utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial de 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo. 10 skins para 10 usuários diferentes. CSGOal.net, link do site e do formulário na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Machu1337, rapaziada. Vídeo sobre o Ruxi. Tá todo mundo pegando no pé, fazendo críticas. Críticas possivelmente justas. Realmente, ele tem feito algumas coisas sem sentido. Mas eu quero passar uma outra visão sobre o assunto. Vamos falar que eu tô defendendo o cara. E eu não tô defendendo. Porque ele realmente tem jogado de maneira, assim... Se for parar pra pensar que ele tá em um dos maiores times do mundo, né? Na G2. Ah, não tem como falar. Ele tá estranho. Mas eu quero passar uma outra visão sobre o assunto. E eu quero a opinião de vocês também sobre o que vocês acham de tudo isso. Mas, primeiro, vamos nos situar. Quem é Ruxi? Onde ele nasceu? O que come? Onde jogou? E como foi parar na G2? O Ruxi tem 27 anos. Então, ele não é um jogador novo. Ele recentemente foi contratado pelo time da G2. Que, de dezembro do ano passado pra cá, vem fazendo diversas alterações na sua line-up. Então, né? Vamos lembrar que no Major Stock Home 2021, a G2 chegou na final com... Niko, Hunter, né? Primos. Jax, Nexa e o Amanek. O Amanek saiu. O Nexa saiu. Monez e Alexip chegaram. E, no último mês, o Alexip saiu. O Jax também. E a G2 contratou JKS e Ruxi. O JKS, um jogador consolidado, antigo no cenário. As pessoas conhecem. Inclusive, antes do último Major, ele completou um campeonato pra Faze. Jogou muito bem. Eles foram campeões. Então, o JKS, ok. Agora, o Ruxi. Ele era um jogador da Companhia de Flames. Ele é dinamarquês. Mas, antes de ir pra G2, ele não estava na equipe titular da Companhia de Flames. Ele estava como o sexto jogador. Então, ele não era nem titular do time. E ele foi contratado para ser o IGL da equipe. Todo mundo sabe que, na bala, ele não acompanha os demais jogadores. Tá ligado? O Nico é muito esquilado. O Monez é muito esquilado. O Hunter, que é o primo do Nico. As pessoas não falam muito. É um jogador, podemos dizer, pouca mid, muita bala. Mas, é bem comum, em algumas partidas, o Hunter ser o top frag da equipe. É um cara sensacional. O JKS também. E o Ruxi chegou com a obrigação de, mesmo sendo um jogador inferior, organizar a equipe ali, taticamente falando. Se ele terá sucesso nisso, só o tempo dirá. Mas, está se tornando comum as equipes optarem por ter um baita IGL, mesmo que esse cara não seja tão esquilado. Temos o exemplo do Kerrigan, que está na phase. Os caras ganharam o último Major, ganharam os últimos grandes campeonatos. O Kerrigan não é um cara baludo. Mas, como IGL, talvez o melhor do mundo. O problema é que a diferença ali de bala do Ruxi para os demais jogadores da G2... Mano, vou mostrar em números. Nico, 1.23. Hunter, 1.10. JKS, 0.93. Monez, 1.14. Ruxi, 0.71. O FNX, que não vinha jogando também pela Imperial, quase sempre negativo também, tem o rate em 2.0, 0.82. Superior ao do Ruxi. Desde que chegou a G2, ele jogou 10 partidas e ficou positivo em apenas uma. Uma partida contra a Vitality ali na NUC, ele ficou 12-11. Porém, logo depois ficou 2-21. Tem ali um 3-16, 9-22. O cara realmente não está jogando bem, cara. Ah, dog, mas até aí são apenas números. Ok. Vou mostrar algumas coisas bizarras aqui. Começar já pela... Mano, vou só mostrar. G2 versus nave. G2 ganhando. Fazendo ali uma entrada do Bombe A. E o Ruxi com a bomba. Quero ver geral aí, prestando atenção. Jungle, esmocada. Beleza. Não teria uma esmocada até ok, mas... Depois vou mostrar na tela do Ruxi. A liga estava esmocada e o Ruxi limpou a cabecinha. Mas é muito viado. Então ele podia plantar. Por algum motivo ele não planta mais. Ele não sabe o que fazer. Assim... Ele não sabe o que fazer, cara. E aí ele volta. E volta com a bomba para a base. Por ele ser o IGL provavelmente estava chamando... Mano... Deixar a bomba para o GKS. Deixar a bomba para o GKS. O Ruxi morreu com a bomba para o GKS. É nervosismo. Isso daqui é pressão. Porque nenhum prata faria esse tipo de coisa. Não faria, rapaziada. Na tela dele, é mais bizarro ainda. Como vocês podem ver, a jungle esmocada. Ele limpa ali a cabecinha. Porque ali estava esmocada. Então ele sabia que não tinha ninguém na cabecinha. Ele poderia plantar. Ele poderia plantar. Por algum motivo ele inventa de plantar no default reverso ali. E se confunde todo e já era. Isso é nervosismo. Isso é pressão. Ei, mané. Sinta pressão, neném. Porque antes disso ele já estava jogando muito mal. Bot, Ruxi, Complation. Foi isso daqui, ó. Ele marotado. Flash não bateu nele, não fez barulho. Aí é o urso, mano. Aí foi feio, aí foi feio. Pisso da G2 contra a Big. G2 espancando. Monese leva um. Meu pai amado, velho. Ele já não estava tão bem, né? 1 barra 10. Mas aí também o Hunter estava amassando. 26 barra 8. Acontece, acontece. Acontece. Aí, esse eu vi. Esse foi bizarro. Meu Deus. O que ele foi fazer, mano? Os caras entrando e ele foi pular pro meio do bombe, mano. Ele pediu uma flash. Tinha um cara no CT com uma flash. Era flash? Eu não sei se era flash. O Hunter tinha uma flash. Isso foi bizarro, mano. Isso... Calma que tem... Não vou falar que tem coisa pior, né? Acho que tem coisa pior. Vocês viram naquela play de 5-7 que ele empinou? Teve uma pior. Contra a Big. Na vertigo. Ó, ele vê o cara atirando. Vê o cara. Bombe. Aí ele escuta o tap se carregando, vai pra cima e... Meu Deus do céu. Meu Deus. Isso foi feio. Mano, tem um clipe aqui engraçado também, ó. Hooksy. Best player in the world. Down League. Terceiro round. Partida mal tinha começado. Os caras vão preparando uma entrada ali. No bombe B. Tá belo, magra. Sai se queimando todo. Fez o enter, hein, pô. Mano, esse cara é louco, véi. E tem um que... Esse dá vergonha alheia. Tipo assim, esse é meio bizarro. A G2 tá tomando um pau pra Vitality. Tá 10 a 1 pra Vitality. Os caras ganham um round. E o Hooksy começa a gritar, mano. Tá ligado? Tipo, como se fosse um cello. Espancando. Não, o cara tinha feito o segundo round. E tava gritando. Esse foi de vergonha alheia. Esse, de verdade, foi de vergonha alheia. Mano, a rapaziada zoa. E zoa mesmo. Porque, ó. Hooksy versus Big. Dust 2 fragmove. Galera, mano, pesa no outro cara, véi. Ó o vídeo. Obrigado por assistir, papai. E tem outro aqui, ó. Hooksy Highlights versus Vitality. Blast Premier Fall Groups. O 2 barra 21. Andou nem pra ver a primeira kill, véi. Sacanagem demais, véi. Vamos assistir agora um compilado, né? Que um canal gringo fez. Sobre o Hooksy jogando mal. Teremos que ser sinceros. Vamos tentar defender o cara ao máximo aqui, ó. Nosso subjetivo nesse react é tentar defender o cara ao máximo. Porque é aquilo, né? O cara joga mal aí. Qualquer coisa que ele faz. Assim, algumas coisas que vários outros prós também fazem. Já começam a... Pô, criar um problema em cima. Vamos defender o Hooksy aqui, mano. Ó. Vamos lá. Contra Vitality. Ele abriu o bombe no shield. Passou do timing. O bombe tava limpo. Acontece, acontece. Algumas pessoas pensam que isso é um FPS, mas eu acho que é um Marvel. Aí ele também não teve culpa, né? Pô. Aí ele se ferrou também. Alguém está... Alguém está sendo colocado para o Ace aqui. E pode ser Apex. É, é verdade. Tão muitos amigos já se ligados. Olha isso. O gringo. Mas olha, tem uma explicação. Assim, todos juntos ali no Echo. O Apex viu o Hunter. O que o Hooksy falou é o seguinte. Ó, vou passar pulando, ele vai ter que me matar. E eu vou tirar a milagreira e vocês me matam. Tenho certeza que ele falou isso na hora. Certeza. Olha isso. O gringo. Tenho certeza. E deu certo. O Manese bateu depois. O Hunter, ponto de lâmpada. Ó, ele matou o Apex. Isso a Globo não mostra. É, primeiro ano bom. Onde o seu time já estava abrindo, não tinha muito sentido. E aqui, desculpa, né? Porque o Manese está vivo porque... Ah, tá. Alp está com ele porque ele está morto já. Quatro de vida. Mas Alp tem que estar na mão do Manese. Sempre. Ó. Aqui eu sei que ele vai fazer a kill. Ele vai matar o Magisk. Balassa, inclusive. Pegou a K. Pô, mas aí não tinha o que ele fazer, né, guys? Porque, ó. Tem o Apex vindo pela direita. O Spinks nas costas. Mais um outro Mano ali pela frente. O cara estava no meio de três. Mas ele pareceu uma tartaruga escondidinha com medo. Miram o lugar e tentam matar. O Moly perdeu aqui no sandbag. Então, isso permite o Hooksy atirar no top do Moly. E o outro lado do mesmo espaço. Isso é um grande erro aqui. O Bytex não está pronto. Não, não. Ele está indo para o multi-kill. Ele tem a vantagem. Não, aí eu não sei por que ele foi abrir. Deu a vantagem e não perdeu a vantagem. Aí é seis por meia dúzia, velho. Confiança, mano. Ele estava bem posicionado. A Molotov não tinha pego ali na região que ele estava. Era só ficar na mira. Mas ele escutou os caras. Ficou com medo, sei lá, tentou reposicionar e deu ruim. Mas, enfim, eles perderam, né, a vertigo pra Vitality. Vai fazer o Enter. Acontece. E ele fazendo o Enter, mano. Tá certo. Tem que beitar pra quem é mais forte. Pra Monese, Hunter e Nico. Não tem como, não. Ah, aqui ele jogou mal. Matando da pre-fire. Ele jogou mal. Fez o Enter. Fez o Enter. Não dá pra ocupar o cara por isso, não, mano. Acupar o cara porque ele fez o Enter de Tech9ne e acho que estava até sem colete. Aí não dá. Ah, come on, guys. Zero, vai ser. Calma, guys. Ué, não entendi nada. Não entendi nada, cara. Domínio Banana tem que sempre ficar anti-flash. É muito previsível essa play, mano. Só que foi na hora que ele estava voltando, né. Mas, ainda assim... Ele é o Enter. Ele tá fazendo isso de bochinha. Então, ele sempre vai acabar tomando essas, né. Fez uma kill. Essa posição é horrível, cara. Quando o cara tá mal, o cara só se pode, tá ligado? Tudo que pode acontecer de ruim na partida, mano. Vai acontecer. Nem os narradores aguentam. Nem os narradores, cara. Coitado, cara. Vai fazer smoke logo que vai dar ruim, né. Só falta ele tomar no smoke. Oh, timing could have been favor to Zywu, but no, sir. Um quarto de bombe vai sair daqui até depois do que eles saem aqui. Plus, eles tiveram que fazer um som no caminho. E o Hooksy tem um kill. Então, ele está tentando montar o Nico fazendo um monte de som dentro dos apartamentos. Só fica desligado por Magisk Point Blank. E marotadinho ali, ó. Essa foi a mais vergonhosa, porque, ó, tudo bem, ele tomou de time ali, o Apex passou no timing do Straight, mas essa movimentação é muito arriscada, tá ligado? Por que você vai pro meio do Bomb, mano? Esse daí foi zoado, cara. Aí, ó, fala mal dele, fez até o Zayu matar o Magisk, foda, mano, o cara tá tão zicado que até quando ele mata alguém, ele não mata, é o adversário que mata pra ele. Mas, ó, mano, eu vou ser sincero, eu acho que, pô, numa equipe que você tem Monezzi, Hunter e Niko, e o GKS também, que, pô, hora ou outra joga muito, mano, é normal que esse quinto jogador, pô, não tem como acompanhar os caras, tá ligado? O cara é tipo, sei lá, Cicinho nos Galácticos, do Real Madrid. E assim, se ele é o Ingeri, que consegue organizar a equipe e tirar o máximo ali das estrelas, né, do Niko, do Monezzi, do Hunter, e se ele tá disposto, ah, mano, vou tirar a mira dos caras, vou fazer o entry, vou ficar, que seja 2 barra 20, mas os caras vão levar, mano, se for isso, tá safe. Eu acho que a gente precisa dar tempo pro mano, tá ligado? Não é o melhor jogador do mundo, isso é óbvio. Tá deixando a desejar um pouco, isso é óbvio também, mas, cara, daqui a pouco os caras podem ganhar um super torneio, podem ganhar um merger. E, mano, vai calar a boca de todo mundo, tá ligado? E quando isso acontecer, vão falar que ele foi carregado. Porém, o idiota que fala isso, primeiro, não sabe o que acontece nos bastidores, o cara consegue sim agregar muito ao time, mesmo ficando negativo em todas as partidas. E outra, sem ele, a gente ganhou o quê? Nada. Se ganhar alguma coisa com ele, já tá no lucro. Vamos dar tempo ao tempo, comenta aí o que você acha do Ruxi, se inscreva no canal também. Só lembrando, dois vídeos novos todos os dias. Se você curtiu um conteúdo da hora de CSGO, esse é o canal perfeito pra você, então, ó, se inscreva. Passe aqui todos os dias às 14h e 19h. E é isso aí, mano. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, que eu acho que é um 37. Fá, não! Tchau, tchau!